A CIDADE NO BRASIL 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 ASSISTED A CIDADE NO BRASIL BORDER Agora eu vou comer aqui no meio do mato uns portunarezinhos, maravilha aqui, ó. Parabas adianta, hein? A CIDADE NO BRASIL Pessoal, acabei de pegar uma raia aqui, ó. Vou cortar essa linha porque ela acabou engolindo o anzol e com esse bicho não dá pra brincar. É, tem um rabo ali no rabo dela, o ferrão é bem grande. E dolorido, né, Noel, Julio? É, isso é bastante dolorido. Já levou alguma picadinha dela, Julio? Deu? Eu levei cinco vezes, como eu acabei de falar pra você. Me dói ou não? Essa aqui é o tipo da raia que mais dói é essa aqui, essa aqui é a motória. Motória? Motória, é. É, pintadona, bonito, hein? Pintadona. Corta, pode cortar, senão a gente vai correr risco à toa, hein? Aí. Esse anzol é um anzol especial que ele vai desintegrar depois e ela vai voltar pra vida aí. Pessoal, ainda tem um borboletão bonito, sarado, deu três quilos e meio. Levanta ele aí pra gente. Olha que bonito. Levanta mais bonito. Vou mostrar pro pessoal que esse pé segura ele pelo rabo. Passa ele aqui. Passa ele. E aí, que seja lindo. Maravilhinho. massacrita por ment interpretar-poe. �� burntata por mentira. Passa ele. Cal olarak. Regulando vários bondade entre her. Regulando com cinco minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.